Olha, é Natal para mim, Natal é todo dia. Chegamos no mês de dezembro, a gente espera presentes, reencontros, confraternizações. Mas o mais importante, a gente tem que celebrar a vida de Jesus. E é com esse espírito que eu desejo a todos os amigos, familiares, todas as pessoas que caminharam conosco durante o ano de 2017, muita saúde, muito amor, muita solidariedade, que a gente possa cativar cada dia esses sentimentos para ajudar o próximo. Esse é o Natal que eu desejo a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família, a nossa vida e que nós tenhamos um ano cheio de muitas realizações, saúde e esperança no coração. Feliz Natal!